Em visita ao Piauí, a deputada federal pelo Estado do Paraná e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman, participou da posse do deputado Assis Carvalho como presidente do Diretório Regional da Sigla. O plano de desenvolvimento apresentado pela presidente do Diretório Nacional do PT, Gleisi Hoffman, aponta a retomada de obras, programas habitacionais e o estímulo ao consumo como alternativas para a geração de emprego e renda. É um programa nacional que nós estamos propondo para o Brasil, como gerar emprego, melhorar a renda e tirar o povo da crise. O PT, vocês sabem, é oposição ao atual governo, mas nós já governamos esse país, nós temos responsabilidade com a maioria do povo brasileiro. Hoje o povo está sofrendo, está desempregado, está com baixa renda, já tem gente passando fome. Nós não podemos olhar isso e achar que nada pode ser feito. Então nós estamos apresentando uma proposta de como gerar emprego, de onde tirar o dinheiro e o que nós faríamos se tivéssemos no governo. A presidente deu orientações para as eleições municipais do próximo ano. Nós temos uma eleição de dois turnos, é importante o partido apresentar os seus nomes, apresentar o seu programa e aí no segundo turno o partido parte para a composição. Claro que vão ter lugares em que você tem dentro dos seus aliados nomes com mais expressão. Aí também isso nós temos que avaliar, como que nós vamos fazer, apoiar esse nome, acertar os espaços. Mas nós estamos muito animados aí para apresentar candidaturas em todas as capitais, na maioria delas pelo menos. Em possado para mandato consecutivo à frente do Diretório Regional da Sigla, Assis Carvalho quer dobrar a quantidade de cargos eletivos do PT no interior do Estado. Todos os dados que nós estamos recebendo são positivos para o PT. A sociedade percebeu a criminalização feita contra o PT, o preço está muito alto para a sociedade. Então a sociedade começa a se manifestar nas pesquisas que nós temos, como o partido disparadamente mais querido do Brasil. Praticamente está em torno de cinco vezes o segundo colocado. Quer dizer, isso mostra que o PT é um partido enraizado e que esse momento é muito positivo. Se isso é bom para o Brasil, no Piauí muito melhor. Na oportunidade, o governador Wellington Dias transferiu o cargo para a vice-governadora Regina Souza. O chefe do executivo, o Piauiense, cumpre nos próximos dias a agenda oficial no Vaticano. Terei uma agenda pelo Pan-Amazônia, que são os estados que compõem a região da Amazônia Legal, mais o Piauí, que pelo Nordeste também foi aprovado por ser pré-Amazônia. Teremos um encontro no encerramento do sínodo em Roma e no dia seguinte, dia 28, com o encontro com o Papa Francisco. Ele é o líder nessa área dos debates sobre o meio ambiente, sobre a parte social. e nós queremos ter a oportunidade de dialogar com todos os líderes que lá estarão presentes sobre as alternativas e os problemas que temos no Brasil.